Deixa eu me benzer aqui, meu cinegrafista, porque eu vou mostrar uma cobra sucuri. Só pra você lembrar que aqui é um ponto comercial, mas não é ninguém que vai comprar não, sabe o que é? Pra ver essa cobra sucuri que foi pego aqui na região de São João do Sote. Mas eu e o meu cinegrafista João Pedro, nós vamos já falar com o autor que matou essa cobra sucuri. Uma cobra de 6 metros e a população estão observando que nunca tinha visto uma cobra que nem essa. Vamos lá, Didier João Pedro. Nós já estamos aqui na parte alta da cidade de São João do Sote, na Avenida Esperança, pra conversar com o Emanuel, este homem que foi guerreiro, de ter matado essa cobra sucuri. Como foi essa caçada? O rapaz já andava no mato caçando um pouco de uma caça pra gente comer, lá topei essa cobra querendo me ofender, né? Aqui pelo tamanho dela, ela engola o jumento com carga e tudo e um boi foi possível dois juntos. Olha aí, meu cinegrafista, ele falou que esta cobra tem capacidade de engolir o jumento com cangalha e tudo. É, com certeza, é isso aí. Andava aí o rapaz do pirão de parede nessa caçada, aí encontremos esse grande bicho querendo ofender nós e foi reto matar o elo pra tirar do pasto. Tinha animal por perto? Tinha não, mas se tivesse um boi, dois e só num só, ela tinha engolido. Aí você vai ver de novo aqui nas imagens do cinegrafista João Pedro mostrando essa cobra sucuri. Seu menino, sai daí, seu menino. Porque aqui é o seguinte, é uma cobra, como disse o Emanuel, engole um jumento com cangalha e tudo. Meu Deus do céu, uma cobra que está assustando todos os moradores aqui de São João do Sorte. Depois de morta, assusta a sociedade sotense. Com as imagens de DJ João Pedro, Antônio Roque, para a TV Cidade.